Sem o filtro, dá pra ver os reflexos do ponto na água. Tem o filtro dos reflexos que praticamente desapareceram, não consigo ver o fim. Mas é muito difícil, é muito difícil. E a imagem é a mesma coisa. Sem o filtro, ficou mais diferenciado, tem um pouco mais de reflexo...